Os mercados estão tensos, o valor das empresas brasileiras despenca, o nervosismo toma conta do ambiente de investimentos. As falas dos petistas são tão desastradas quanto os nomes, para ocupar os ministérios. As primeiras medidas tomadas são terríveis. Mas fica a questão, qual é a surpresa aqui? Como é que alguém poderia esperar algo diferente, vindo de Lula e sua trupe? Com base em que tucanos como Armínio Fraga, Helena Landau, Henrique Meirelles, João Amoedo e outros esperavam um governo moderado, responsável, de onde inventaram esse Lula inexistente? Podemos falar tudo sobre o presidente, menos que houve um estelionato eleitoral dessa vez. E isso é o mais chocante aqui. O teatro foi farcesco demais, chinfrim, com um esquete patético. Essa turma se juntou para salvar a democracia, enquanto o Lula avisava, sem apresentar plano de governo, que furaria o teto, ignoraria o mercado, revogaria a lei trabalhista, pararia as privatizações e regularia a imprensa e as redes sociais. Repito então, qual é a surpresa? Raiva de petistas? Eu sempre tive e sempre terei, pois eles representam a escória da política, o que há de pior. Mas minha revolta maior tem sido canalizada para os tucanos, para os liberais, entre aspas, limpinhos, para aqueles que aceitaram participar desse engodo por puro ódio a Jair Bolsonaro. Foram esses que ferraram o Brasil, com a ajuda imprescindível, claro, da velha imprensa, dominada por tucanos. Claro que o resultado vai ser péssimo, como não poderia deixar de ser com esse mapa de voo que eles têm. E claro também que essa gente toda vai fazer cara de paisagem, ou então culpar Bolsonaro pela lambança petista. O próprio ministro, Fernando Haddad, já começou. Está caindo a ficha do mercado sobre medidas do governo Bolsonaro, disse ele, sobre a queda da Bolsa. O mercado reagiu mal após falas iniciais de Lula e viu derrota política do ministro na desoneração de combustíveis. Mas o novo titular da Fazenda avalia que foi em reflexo a decisões do fim do governo Bolsonaro que a Bolsa caiu. Vamos até 2026, se esse desgoverno durar tanto, nessa toada. O PT destruindo o Brasil e usando o Bolsonaro como bode expiatório. Mas calma que os pseudo-liberais, que adoram o PSOL, estão avaliando ainda a qualidade dessa equipe, enquanto demonstram profunda admiração pela diversidade. É o caso de Joel Pinheiro, o boboca, que disse que só o tempo vai dizer se eles farão um bom trabalho. Mas que como símbolo e retomada dos valores de um Brasil possível, foi muito bonito. Que fofo. Esses são os piores esquerdistas, pois bancam os moderados ou até os liberais. O estrago não vai ser apenas econômico, claro. A criminalidade vai aumentar, a censura avança, com contas de jornalistas suspensas nas redes sociais, sem explicação e o popular presidente é vaiado por onde passa pela população. Obrigado a escutar aquilo que a mídia esconde. Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Ministros supremos também são hostilizados por onde andam, como no aeroporto, no caso de Barroso, pois o povo sabe da sua enorme parcela de culpa nessa desgraça toda. Se o Brasil vai mesmo virar uma Venezuela, nós ainda não sabemos. Mas uma coisa é inegável. Esse é o desejo do PT de Lula. Negar isso, como fazem os tucanos sonsos, chamando de teoria da conspiração de reacionário, é coisa de cúmplice, de comunista. Esse teatro das tesouras que conhecemos bem. O brasileiro não é trouxa, a ponto de cair novamente nessa ladainha toda.